Oi, e aí galera, é bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês aqui Pokétral, seria nos casos desenhando Pokémon Eu vou ensinar pra vocês como ser um Da Vinci da vida É, nós tem 45 segundos pra estar desenhando Pokémon Então se você gosta de vídeo desse jeito, cara, já deixa o seu like aí pra estar trazendo mais e mais vídeos assim, belezinha? Não esquece de me seguir no Twitter que é arroba SkyMess Ultimamente é a única rede social que eu tenho, o resto são tudo fake ou... Não sei, é isso aí Então, bora pro vídeo Nossa, já vamos começar aqui, Frenetico, nossa senhora, já veio um Gengar Rapaz do céu, meu Pokémon favorito, meu Pokémon favorito Olha a arte saindo, nossa senhora, estão sentindo essa arte, estão sentindo essa grande arte saindo aqui? Meu Deus Olha a mãozinha dele saindo aqui rapidão Falhando! Obrigado Tá falhando, mano Aí, calma, que é o Gengar, que é a bocona dele O zoião dele Meu Deus Isso aqui é uma arte? Nossa senhora, cara, o que eu tô fazendo no YouTube? Você é louco, tio? Igualzinho Não tem diferença Eu não tô vendo a diferença aqui nesses dois Gengar São iguais, são idênticos Isso aqui é uma obra, isso aqui é uma divindade Nossa senhora, mano Eu tô começando a entrar no... Nossa senhora, tô com... Mas vamos lá O Nidoran O Nidoran, Nidoran Eu... Isso aí Aqui tem o orelhona Aqui nós faz outra orelhona Uma concentração aqui É concentração nesse momento O que que eu tô fazendo, senhor? Alguém me ajuda? Sou um mito na pintura Olha isso Olha esses traços Olha esses... Nossa senhora O escudo Nossa Aqui 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 eu tenho que Que abusada da... Ninguém Ninguém desenha melhor que eu Basicamente isso Eu sou o mito Dos mitos Dos mitos Dos desenhos Ninguém 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 consegue Isso aqui é habilidades Olha esse bracinho aqui Se não é igualzinho Veja só Compara Não, vamos comparar aqui Ó Vamos fazer isso aqui Ó Não, isso aqui Ficou uma aposta Na moral Meu Deus Nossa Uma dink Uma dink Não, aqui dink Aqui não Já começa aqui Ó Olha o desenho Saindo aqui Olha esse... Observem esses traços Nítidos Esses... Esses lindos Traços De desenho Os detalhes severos Olha esses... Esses detalhes O que que tá acontecendo Comigo? O que que eu tô fazendo No YouTube? O YouTube não é meu lugar Meu lugar é... É... Pintando Então A minha dink Ela tá com a mão pra trás Tá Ela não... Meu Deus Um gloom Um gloom Aqui tem que ter agilidade Pra desenhar o gloom Já desenho a patinha dele aqui Já faz aqui ó Já desce a outra patinha dele aqui Já fazemos aqui ó Já fazemos pra encurtar o tempo Porque aqui nós temos que cortar o tempo Porque aqui tem que ser muito rápido Então apenas os melhores Dos melhores desenhistas do mundo Como eu Obviamente Conseguem desenhar esse... O gloom Né? Como podemos ver aqui gente Como podemos ver aqui Apenas os melhores do mundo conseguem E obviamente que eu sou um deles Pego o fiozinho aqui Pego o fiozinho do cabelo aqui Aqui E aqui tem mais um fiozinho Meu Deus Qual que é o gloom verdadeiro aqui? Alguém me diz? Isso aqui tem que... Meu Deus Meu Deus Que caóizinha Uma Butterfree Nossa Olha Não Butterfree A Butterfree Eu tenho que dizer Pessoar do céu Pessoar do céu Butterfree Ela tem... Ela tá com probleminha A minha Butterfree Ela tá com... Problemão Na verdade Ó Isso aqui ó Nós encurta tempo Entendeu? Aqui nós encurta tempo E aqui já aparece um pouquinho Da asinha dela Já pega o vermelho Faz o zoião Podia ser maior Pega o preto Encurtamos ali também Vou tirar a asa dela aqui Vou tirar a asa dela aqui também Nossa senhora Olha essa Butterfree Tá idêntica Meu Deus do céu Nossa Meu Deus do céu Mano Ela tá muito igual Caraca Eu sou muito bom mesmo Oh my god Nossa senhora O negócio tá ficando bom aqui Nossa Olha Olha Hum Nossa Eu tô sentindo esse Pokémon saindo aqui Ó Meu Deus Alguém me segura Por favor Alguém me segura Alguém me segura Alguém me segura aqui Por favor Porque tá complicado Eu tô Eu tô Tô bala Tô bala Arrebentando a boca da balanha Tudo aqui Nossa Agora pega o detalhe Aqui Olha os detalhes saindo aqui Ó Eu só preciso fazer a outra Outra partida aqui Que que é isso gente Eu sou Eu sou Eu sou um artista nata Um nata Artista Ô my god Eu não tô entendendo mais nada Isso aqui é muito bom Meu Deus É um Magikarp É um Magikarp Olha aqui ó Ó Vem aqui Já puxa uma partinha aqui Nossa eu não devia ter feito com Minha Magikarp aqui é aquela Magikarp Verde Entendeu Eu faço o shiny mesmo Mas pega aqui ó Bigodão saindo Olha os bigodão saindo Isso aqui tá Tá muito idêntico A minha tá melhor A minha tá melhor A minha tá melhor A minha obviamente Meu Deus A minha Magikarp ficou melhor ainda Nossa senhora Nossa senhora Que que tá Nossa senhora Agora Agora eu Agora eu entrei no clima Agora eu tô 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 Bala Tô Olha o bicho saindo aqui Gente Vocês não ouviram nada É Artista Eu Eu sou Bom Muito bom Gente É isso aí Isso Bom galerinha O vídeo foi esse Do fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Cara Não esquece de deixar aquele like Ou bater alguma meta aí Sei lá 15k 15k Acho que tá da hora Pra gente tá trazendo mais vídeo Desse jeito Não esquece também De estar clicando No sininho Pra gente não estar perdendo Nenhuma notificação No canal Quando sair um vídeo novo Vocês vão estar sabendo Em primeira mão Não que isso seja grande coisa Mas enfim E também não esquece De me seguir lá no Twitter Que é ArrobaSkyMS É a única rede social Que eu tenho Belezinha Então o Skyzinho vai nessa Eu do fundo do coração Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Porque Falou